Oi amores, tudo certo? Eu vou ter uma continuação do vídeo, né, com a saga aqui Escova Progressiva Nutrilipídica Tratamento Cabelo Liso Então como eu havia falado ontem pra vocês, então eu vim dar continuidade ao vídeo que vocês assistiram ontem Que foi o vídeo do passo a passo da escova progressiva no meu cabelo Aproveitando, eu deixei o cabelo secar ao natural, eu esperei o cabelo secar E tá meio úmido ainda, o cabelo por aqui tá meio úmido E eu esperei o cabelo secar todo Pra mostrar pra vocês o efeito do cabelo liso ao natural, após fazer a progressiva Tá um pouco úmido, mas pra vocês verem como o cabelo tá super liso A raiz super lisa, o cabelo tá muito, muito liso Como vocês podem ver, tá muito lambido, minha gente Muito lambido mesmo, há muito tempo que eu não vi a minha raiz tão lisinha, tão batidinha assim Sabe, há muito tempo que eu não tinha esse efeito de cabelo super liso E hoje eu vim falar pra vocês quais foram os produtos que eu utilizei pra fazer o tratamento pós-progressiva Como eu falei no vídeo anterior, no dia que eu finalizei o processo de prancha Eu molhei todo o meu cabelo, molhei, molhei pra retirar a progressiva do cabelo E apliquei o condicionador 7 Inovato e deixei uma pausa de 10 minutos Beleza, o cabelo secou natural, o cabelo secou lisinho No dia seguinte pela manhã eu vim pra academia, treinei e cheguei muito, muito, muito suado Com o cabelo muito, muito molhado Porque tava o clima meio abafado aqui, sabe? Quando o clima fica abafado, fica aquela cuscuseira E mesmo na academia, com o ventilador ligado, você soa muito Eu soo muito E meu couro cabeludo chegou encharcado de suor E que fiz eu, fiz coache Eu fiz um coache com a máscara nova da Inoar Que é esse potão aqui, que é da linha Aqua de Inoar Máscara revitalizante com água micelar Todos os produtos que eu utilizei, todos os produtos citados aqui no vídeo Vieram da loja Mukirana Beauty Este aqui é o endereço da loja No bloco de informações eu vou deixar o link da loja Aproveita que utilizando o nosso cupom Denison Diamond Vocês ganham 5% de desconto ao final da compra Então corre, corre porque a loja Mukirana tá sempre arrasando Só tem produto bafônico Está nublado, mas tá um calor, então se o bigode começar a suar releve Eu estou sem ventilador hoje Voltando para o tratamento pós-progressiva Deni, por que você não fez uma reconstrução? Geralmente sim, eu sempre faço uma reconstrução após Botox Após progressiva, sendo que Essa progressiva Inovator, a progressiva Nutrilipídica da Italia Hairtech Ela tem um poder de tratamento muito bacana, sabe? Quando eu utilizo ela, eu não sei do que meu cabelo fica fragilizado Após o procedimento, então eu não quis fazer uma reconstrução de cara Também como eu não queria aplicar logo shampoo no meu cabelo Então eu resolvi fazer o coache com essa máscara Que é uma máscara liberada para no e low pool E também indicada para fazer coache Ela possui olejardona fórmula, possui mentol E ela tem um cheiro bem refrescante Um cheiro bem refrescante mesmo Então eu molhei todo o meu cabelo Molhei bastante no chuveiro Apliquei a máscara em todo o couro cabeludo Fui massageando Molhei mais um pouco Eu comecei a massagear, que fica até uma espuma bem cremosa Massageei todo o couro cabeludo Depois iluvei o comprimento em pontas Enxaguei e repeti a operação Feito isso, eu enxaguei Retirei o excesso de água com a toalha E apliquei mais um pouco da máscara com o tratamento Apliquei a máscara Deixei por 5 minutos e retirei O cabelo ficou uma delícia Super hidratado, super derretido Farei em breve resenha sobre esse produto aqui Com detalhes no canal Então aguardem Então deixei o cabelo secar o natural E o cabelo ficou assim Maravilhoso Maravigold Ontem inclusive Eu ia sair e tal Eu fiz tomar banho Tava muito calor, muito calor, muito calor Eu fiz, eu vou fazer coarte de novo Aí fiz coarte de novo com esse creme Fiz até stories no Instagram Mostrando quando o cabelo secou natural Muito lisinho, muito macio, muito bacana Hoje, segunda-feira Eu tô gravando na segunda-feira Eu fui pra academia Fiz o meu treino Pesado de pernas Suei bastante Aí fiz, hoje eu vou fazer a reconstrução Vou fazer o passo a passo de reconstrução Nesse cabelo Eu lavei meu cabelo Com esse shampoo aqui da Inoa Que é da mesma linha da máscara Esse shampoo aqui é o Aqua de Inoa Shampoo com água micelar Um shampoo liberado pra low pool E o que eu fiz? Peguei um potinho de plástico Coloquei a quantidade de shampoo E diluí em água A porção que eu preparei Deu pra fazer duas lavagens Eu lavo o cabelo duas vezes Então eu lavei o cabelo por duas vezes Massageando bem o couro cabeludo Após lavar o cabelo Eu retirei bem o excesso da água com a toalha E segui com o passo de reconstrução Eu vim com esse produto aqui Na verdade a linha toda Que são os três passos Que é o Extreme Up Da Italia Hairtech Que é um produto que vem com três passos Estar ali os demais passos Então eu vim aplicando todo o produto Primeiro eu apliquei o passo 1 Que é o regenerador instantâneo Eu apliquei em todo o cabelo Eu vim enluvando e penteando Aguardei por cinco minutos E sem enxaguar o passo 1 Eu apliquei o passo 2 Que é a nutrição intensiva Apliquei todo o produto no cabelo Enluvei Deixei por mais cinco minutos Por cima eu vim aplicando Cristal de queratina Que é esse passo aqui Vim aplicando cristal de queratina Deixei tudo agir por dez minutos No cabelo e enxaguei O cabelo tava mais grosso O cabelo tava mais reestruturado E pra tirar mais esse efeito De cabelo denso Eu quis fazer uma nutrição Porque o cabelo ele fica mais grosso Ele fica mais denso Então eu quis fazer uma nutrição Até porque a nutrição Como é lipídio Ela vai manter Ela vai reter o tratamento no fio Por mais tempo Eu vim aplicando Essa máscara do L'Oreal Deixei por dez minutos Retirei Após retirar Eu apliquei o fluido Da Trivit 06 Em todo o cabelo E deixei o cabelo secar Ao natural E deixei o cabelo E deixei o cabelo Deixei por dez minutos Em todo o cabelo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto